Meu nome é Josselma Hermes, eu fui aprovada em cinco concursos e eu estou no caminho de aprovação. O meu primeiro edital de concurso foi o do INSS, onde eu trabalho hoje. E por influência do meu esposo, o edital saiu e em três meses era a prova e ele acreditou em mim, disse assim, minha filha, faça esse concurso aí, se der certo deu, se não der certo é a experiência. E foi o primeiro edital de concurso que eu estudei para valer. Eu saí da área bancária, que era o meu sonho ser bancária, e eu inovei, né, entrando nos direitos, direito constitucional, administrativo, previdenciário, e assim, eu não tinha nenhuma base. Então eu fiz o cursinho, segui aquele material que os professores passavam, de apostila, de internet, de questões. E assim, por incrível que pareça, em três meses, após o edital e a prova ter feito, eu me lembro que quando eu fiz a prova, eu comecei a rir só assim na hora da prova. E o pessoal, acho que eu olhava assim e achava meio estranho, né, que eu parava na prova e eu sabia de todas as questões. Eu escutava as vozes dos professores ali naquele momento e eu sabia que se aquele concurso não fosse meu, eu estava muito perto. E eu passei em quinto lugar para o INSS, para técnico do INSS, e hoje eu estou no INSS. E acabou que demorou muito para chamar, passaram, sei lá, seis meses, sete meses, e saiu o edital do Ministério da Fazenda. E eu estava embalada e disse, não, agora eu vou fazer para o Ministério da Fazenda, para assistente técnico, e consegui a classificação, eram 50 vagas, eu fiquei em décimo terceiro, eu acho. E apesar de eu ter passado em quinto no INSS, eu fui chamada logo para o Ministério da Fazenda. E comecei a trabalhar, fiz grandes amizades lá, passei dez meses e fui chamada para trabalhar na instituição que eu estou hoje, no INSS. O meu desejo, os meus sonhos, eles nunca, nunca, eles nunca acabaram, eles nunca tiveram um ponto final. Até hoje eu continuo estudando, até hoje eu tenho sonhos que eu posso não saber para onde eu vou, mas eu sei o que eu não quero para mim, então assim, eu não tenho limites. E não adianta, assim, muitas vezes você quer desistir, você quer fraquejar, e é muito difícil. Às vezes dói, e dói mesmo, dói fisicamente, tem que ter muita resistência, resistência mental, tem que ter resistência física. E agora eu estou saindo do INSS, eu vou para um órgão do judiciário, e assim, eu estou realizada temporariamente. Temporalmente, porque eu tenho cedo demais. Quando sai um edital que é o meu foco, eu digo lá em casa que meu sangue ferve, que eu boto uma tarja de ninja e eu vou para a luta. E não importa se vai dar certo, se não vai dar certo, o que importa é que eu estou ali, que eu estou tentando, que eu estou lutando. E pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas esse momento vai chegar. Eu me lembro que sempre foi muito difícil, então assim, para quem está estudando e que acha que é complicado, que não tem tempo, que está cansado, que não se entregue. Nunca se entregue, nunca esmureça. Eu me lembro que eu estudei quando eu estava na minha lua de mel, meu marido vai saber dessa história. Eu estudei na lua de mel, eu estudei grávida, e interessante que eu vinha para aqui para o cursinho com a barriguinha pequenininha. Aí depois foi crescendo, crescendo, eu comecei a usar o elevador para necessidades especiais, e meu bebê nasceu. E até no meu resguardo eu estudei, eu fiz o vestibular da FRN para as vagas residuais, e fiquei em primeiro lugar na primeira fase, em segundo lugar na segunda fase. E hoje eu faço direito na FRN, que assim, eu poderia estar pagando muito bem uma faculdade particular, porque eu tenho condições, graças a Deus, graças ao meu trabalho e graças ao meu esforço, mas eu não me acomodei. E eu acho assim, que ninguém deve se acomodar. Às vezes a gente olha assim, a gente julga, meu Deus, aquele cara tem um carro bacana, tem uma casa bacana, mas ninguém sabe a história dele por trás de tudo isso daí, do sucesso dele. Cada um sabe de si, né? O que me motiva para eu não parar são tantas coisas. Eu tenho uma família maravilhosa, que me apoia, que me ama, eu me amo. E o meu amor é muito grande, o meu amor me impulsiona, assim, onde eu nem imaginava chegar. Eu tenho um filho pequeno, e cada vez que eu olho para ele, ele ri, assim, quando eu chego em casa, morto de cansada. E assim, cada vez que eu olho, e eu ainda tenho força para brincar com ele. E todos os dias eu acordo, de duas e meia da manhã, todos os dias. E, às vezes eu digo assim para o meu esposo, olha, se eu não acordar, você diga que eu tenho que acordar, porque eu vou morar longe, eu vou morar em Pau dos Ferros. E eu tenho que estudar, porque eu tenho que voltar logo. Então, assim, eu tenho várias motivações. Tenho a minha família, eu tenho a motivação de que eu sou uma pessoa saudável, que em pouco tempo eu consegui, né, ponto de vitória, não sei, eu consegui muita coisa. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, tudo isso daí. Meus maiores incentivadores, minha mãe. Minha mãe, sempre quando ela está doente, ela não é de reclamar, ela diz o seguinte, a dor é do tamanho que a gente faz. Então, assim, muitas vezes eu estou cansada, eu estou morrendo de sono, eu só queria dormir até as quatro da manhã, só mais um pouquinho. E aí eu penso nela, então, assim, eu não tenho limite. Então, assim, a dor do meu corpo, a dor que eu sinto, ela é momentânea. Mas o que eu vou alcançar, o sucesso que eu vou ter, o objetivo que eu quero alcançar, isso daí é para o resto da vida. Não tem a estabilidade que eu tenho, que eu vou alcançar, o salário, minha progressão funcional, a qualidade de vida do meu trabalho, o que eu vou poder proporcionar para a minha família. Isso daí, essa dor física, o sono, a preguiça, a procrastinação, que a gente tem mania de ter desculpa para tudo, para não fazer nada, isso daí não existe. Pelo menos não deve existir. Eu acho que a pessoa, para conseguir alcançar seus objetivos, não só de concurso, de tudo na vida, né? Um bom casamento, uma família bacana, unida, ela tem que ter motivação, motivação para tentar harmonizar isso daí. Tem que ter um bom planejamento. Às vezes você diz, ah, não tenho tempo de estudar, tenho que estudar, sair correndo. Mas se você não parar um dia, pelo menos na semana, ou algumas horas, para planejar, você não consegue colocar em prática tudo o que está na sua cabeça. Porque você tem limites, né? A gente tem limites. Então, tem que colocar no papel, tem que planejar, e tem que estar sempre motivado. Porque, assim, não adianta vir para a aula, não adianta ficar o dia todo no cursinho, porque você não vai aprender por osmoso. Você tem que ir para o cursinho. Ah, beleza, tem. Pega uma base legal, estude em casa, estuda muito em casa. E, acima de tudo, fé em Deus. Porque ele lá em cima é que coordena tudo aqui. Meu filho tem um ano e meio, um ano e seis meses. Ele não vai ter noção desse vídeo agora. Mas, muitas vezes eu fico longe dele. Hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa, ele vai estar dormindo. Amanhã, sábado, eu vou estar estudando, eu vou sair, ele vai estar dormindo. Eu tenho que atrasar meus estudos. Mas, assim, ele é a minha estrela. Ele é o meu raio de sol. E tudo que eu estou fazendo, todos os sacrifícios que eu estou fazendo, são pela família, são por ele. E lá na frente, com certeza, ele vai dizer assim, mamãe, você é a mulher maravilha, eu amo você. E eu tenho muito orgulho de você e de toda a sua trajetória. E eu tenho muito orgulho de você e de toda a sua trajetória. E eu tenho muito orgulho de você e de toda a sua trajetória.